Fala pessoal, beleza? Eu estou com as colmeiras aqui em produção, está no início da safra, mas eu preciso mudar esse lugar aqui para 6 metros para frente. Eu até poderia deixar fechado um dia, aquela coisa toda, mas o enxame é muito grande e muito complexa essa mudança se eu tiver que fechar com ventilação mesmo assim, porque o enxame é muito grande e não dá para fazer dessa forma. Então, como é 6 metros só para frente, nós vamos fazer aquela mudança que está nos livros, nas apostilas, mudando praticamente 1 metro e meio, 2 metros para frente. E assim vou fazer com essas duas aqui também, mas para o vídeo, vamos começar com essa aqui para que fique bem claro. E aí, 2 metros, em 3 dias que eu vier fazer manejo, eu mudo mais 2 metros para frente e aí está nos 6 metros finais ali, depois de 3 visitas aqui ao piário, sem perder esse potencial produtivo aqui, beleza? Então vamos lá! Primeiramente, vamos retirar as melgueiras. Vou colocar aqui e a melgueira em cima para não encostar no chão. E aí, vamos lá! O melzinho já entrando aqui na primeira. Beleza! E agora vamos ver aqui o sobreninho. Se estiver muito cheio, é muito pesado transportar os dois. Então, para não correr risco da rainha passar para as melgueiras, a gente retira aqui a tela. Retiramos aqui o sobreninho. Beleza! Não ia dar para carregar os dois mesmo. E aqui o ninho, então, vai para aqueles um metro e meio, dois metros de distância. Vamos marcar aqui bem, ó. Um, dois. Só para empurrar um pouquinho aqui para frente. Beleza! Beleza! Agora sim! E agora retornamos as melgueiras, normalmente. E aí, gente! E aí, gente! E o macete de campo é retirar ali o cavalete que fica ali. Se não, algumas campeiras podem voltar e ficar penduradas ali e não achar como é que ficou para frente. Beleza? Vamos lá! E esse aqui já vou usar para outro. É isso aí! Daqui a três visitas no apiário. Então, essa colmeia vai estar mais quatro metros para frente. E aí finaliza a mudança. É bem simples. Não perco aqui o potencial aqui delas. E a gente continua com as campeiras. E agora as campeiras algumas vão ficar rodeando ali. Mas vão encontrar o cheiro da colmeia, da colônia, aqui que está bem próximo do local antigo aqui. Beleza? Simples e fácil, né moçada? Valeu e vamo que vamo! E aí e vamo! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto